Eu tenho que fazer uma breve falinha aqui para vocês sobre esse tema da Cidade Perdida, porque esse é um dos temas mais caros da literatura fantástica, principalmente no finalzinho do século XIX, começo do século XX. É uma temática, quase um gênero, que acaba agrupando elementos da aventura, da ação, da ficção científica, de outros temas, e que exerceu profundo impacto, por exemplo, no cinema que a gente tem hoje. Quando a gente vê personagens como Indiana Jones, como Lara Croft, como Nathan Drake, são herdeiros diretos de personagens como Percy Fawcett, desses exploradores que buscam Cidades Perdidas, e o manuscrito 512 se insere perfeitamente nessa linhagem de obras que capturaram a imaginação de exploradores brasileiros e também estrangeiros. E, nesse caso, é falado o tema da Cidade Perdida, gente. Esse tema que é tão caro na história da humanidade. Na verdade, Cidade Perdida vai se conectar sempre com uma busca de... Isso é algo muito marcante do ser humano, de algo que ficou. O ser humano sempre anseia por uma coisa que foi em busca de uma era dourada, de algo que passou, algo que remete à infância não apenas dele, mas à infância da humanidade. Então, esse tema da Cidade Perdida se conecta com uma busca eterna do ser humano de comparar o tempo que ele vive hoje com uma época anterior, com uma época dourada. Os grandes paraísos das religiões, se a gente pensa nos paraísos dos mundos celtos, lembrando que o Cássio está aqui, quando a gente pensa no próprio Jardim do Éden, ou seja, que são espaços isolados do mundo, a gente começa a entender as raízes míticas do tema da Cidade Perdida, a própria Atlântida, que até hoje, não tem imaginação de escritores e escritores, vai nessa pegada aí. E, principalmente, quando a gente vai avançando pela história, primeiros descobrimentos, os descobrimentos que começaram investigando a África, depois a Ásia e, principalmente, o Novo Mundo, o europeu foi para os mares levando todo aquele imaginário do mundo grego, do mundo clássico, de raças fabulosas, de povos fabulosos, de lugares fantásticos, e ele queria ver. Então, depois que a Ásia, esses locais não foram encontrados na Ásia, todo esse imaginário foi transferido, foi transplantado para o Novo Mundo. Isso é algo que a própria historiadora Mari Delpriori explora muito bem nas obras dela. E aí a gente começa a ver novos cenários dos mundos perdidos. Principalmente, quando chega no século XIX, as inovações tecnológicas vão desvendando o mundo para o europeu, aí sim, essa literatura de mundos perdidos começa a ganhar corpo. Vamos lembrar que foi na segunda metade do século XIX que a gente vai ter as obras de Júlio Verne. E as obras de Júlio Verne, principalmente, o quê? É movimento. Todas as obras deles são marcadas por isso, de personagens que usam tecnologia da sua época para tentar desvendar o mundo. Isso é uma obsessão do ser humano, do europeu, do europeu imperialista, cabe salientar, no século XIX. Isso vai ganhar diferentes expressões. com o Júlio Verne, por exemplo. E aqui uma imagem, deixa eu botar a imagem toda aqui, do grande, o grande Heider Hargad, vamos dizer assim, que a gente pode dizer que é um dos criadores, vamos falar assim, toda essa linhagem de exploradores, de arqueólogos, que eu já falei aqui para vocês, no sentido de que o Hargad, por meio de obras como ela, como as minas do rei Salomão, ele capturou aquelas ansiedades do europeu no final do século XIX sobre terras ainda perdidas. Que sim, no final do século XIX, hoje não, hoje em dia a gente tem satélite, hoje em dia o mundo está cada vez mais descoberto, apesar que a Amazônia é da guarda mistérios. Mas aqui, no final do século XIX, com a tecnologia, aí sim, o europeu se lançou a explorar na África, em regiões polares, o que o planeta ainda escondia. Tanto que nesse período também, desde o Fantástico Curso sobre isso, é que ganhou o corpo a teoria da Terra Oca, a Terra Oca, que aliás tem muito mais sentido que a Terra Plana dos malucos de hoje. Então tem vídeo no Fantástico Curso sobre a Terra Oca, para vocês também depois conhecerem. E aí o Sr. Haggard ilustra muito bem essa presença, essa busca dessa temática do chamado Lost Lands, e aí dos mundos perdidos. E aí também, migrando a literatura para um personagem histórico, a gente está aí a presença do Percy Fawcett, o inglês, o típico britânico, que ficou apaixonado pela região da Amazônia, a gente vai falar um pouco sobre isso também, pela região da Amazônia, por conta da questão de que ele foi enviado para cá, primeiro a serviço de uma companhia inglesa, para ajudar o mapeamento na região da Bolívia, Brasil e tudo mais, mas ali já se apaixonou pela Amazônia, a ponto de achar que mais a casa dele do que a própria Inglaterra. E aí, por conta dos contatos que ele teve com essa região, ele acreditou que existia uma cidade perdida, cidade perdida essa ali, mais ou menos a região do Amazônia, do Mato Grosso, região do Amazônia, divisa de Mato Grosso, por ali aquela região do centro-oeste com o norte, em que ele empreendeu diferentes expedições, diversas, mais sete expedições, em busca do que ele chamou de A Cidade Perdida de Zê, que ele acreditava ser uma cidade fundada por, aí a dona Anúcia Meirelles vai gostar, por fenícios, por cartagineses, por gregos, inclusive, que remetia diretamente à ideia da Atlântida perdida. Bem aquela visão eurocêntrica, imperialista, virada do século XIX para o XX. Tem filme, tem filme, não sei se você já viu A Cidade Perdida de Zê, inclusive tem aí o senhor Homem-Aranha, Tom Holland, tem o senhor ali do lado, cujo nome eu já esqueci, mas também é um autor conhecido, que faz o papel do senhor Percy Fawcett, Percy Fawcett, que inclusive queria depois pesquisar também, entrou em contato com o governo brasileiro, inclusive para poder pesquisar sobre o manuscrito 512. Fez pesquisa na biblioteca, na biblioteca nacional, aí a dona Lúcia Meirelles pode me ajudar, não lembro se no começo do século XX, a biblioteca nacional já era chamada de biblioteca nacional ou sim, já era chamada de biblioteca da corte, na época do Percy Fawcett. Mas ali pesquisou documentos, ele teve alguns problemas na pesquisa dele, nas expedições, porque ele foi chamado como militar para participar da Primeira Guerra Mundial, então isso aí deu um impacto no ritmo da pesquisa dele, ele voltou para cá, para o Brasil, para a América do Sul, 1920, para continuar suas pesquisas, obcecado em encontrar alguma coisa para dar sentido à vida dele, porque ele sentia que se não achasse nada ele seria visto como fracasso, mesmo porque ele estava recebendo patrocínio de associações científicas para poder fazer suas pesquisas, mas misteriosamente para aumentar a mítica, a mítica do homem, ele sumiu junto com outros dois companheiros, se não me engano, sem deixar vestígios, tá bom? Ok, e a gente está falando desse, eu estou citando o caso do Fawcett por causa do impacto dele, Fawcett, cujas notas, cujas notas sobre a região da Amazônia inspiraram em 1906 uma conversa que ele teve com um escritor que talvez vocês conheçam, o senhor Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, e a partir da conversa que o Arthur Conan Doyle teve aí com o Fawcett é que ele escreveu em 1915 o mundo perdido, o mundo perdido clássico do tema dos mundos perdidos em que se imagina que dinossauros ainda existem numa região, num platô, ou menos, esqueci o nome do platô, mas que alimentava essa mítica da região norte do Brasil como terra ainda de maravilhas. Confia outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.